No esforço com base na votação dos jurados, cujo termo também foi lavado na forma da lei, juntado nos autos, junto parcialmente procedente à prevenção curitiba estatal, para o fim de absorver o acusado Ademir da Silva das votações e também absorver o acusado Valdeci Alves da Silva. Por fim, condeno o acusado Levildo de Paula às penas culminadas no artigo 121 caput do Código Penal, ou seja, na incidência da qualificadora do multidor. Condendo ainda o pagamento das custas de processo, enfim, passo a desigualdia da pena. No crime previsto no artigo 121 caput do Código Penal em relação à vítima Adiel Padilha, a culpabilidade normal e espécie de antecedentes não possui. Conduto social sem elementos para o velhado, personalidade sem elementos, motivos já utilizados para fins de qualificação do delito, circunstâncias neutras, consequências também neutras, comportamento da vítima, nada em particular. Considerando a existência de circunstâncias negativas, fica-se a pena base em seis anos de reclusão. Diante da ausência de causas de circunstâncias agravantes ou atenuantes, caso de aumento ou diminuição, essa pena se mantém. Em relação à vítima Marcos Antônio Valdez, as circunstâncias judiciais foram as mesmas, então também não existe agravantes ou atenuantes, caso de aumento ou diminuição. Portanto, a pena também é de seis anos, tanto no primeiro quanto no segundo, seis anos em relação a cada homicídio. Em relação à última vítima, Luiz Fernando, foi o homicídio tentado, então a pena dele, consequentemente, é uma pena menor, porque é o caso de diminuição de pena. As circunstâncias judiciais são as mesmas dos outros deveres, porém, isso fica-se a pena base em seis anos de reclusão. Conforme a ANRT anteriormente, incide, por fim, a causa de diminuição da pena, tendo em vista tentativa. Eu diminuí em um terço, levando-se em consideração o intercrime percorrido, já que alcançou, e quase alcançou, o desesperado criminoso que era ceifar a vida da vítima. Portanto, a pena final eram seis anos, foi diminuída em um terço, então, ficou em quatro anos. Há um concurso de crimes, né? Considerando que os crimes foram praticados com desígnios autônomos, deve ser aplicada a regra de concurso material, do 69 do Código Penal. Então, somando as penas, elas tornam definitivas em 16 anos de reclusão, devido a esses três fatos devituosos, autônomos e através do concurso material. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade, bem como o sursinho, e o regime inicial, devido à alta pena aplicada, que supera em muito oito anos, ela foi fixada no regime fechada. Em relação agora à prisão, a declaração da prisão preventiva desse único réu condenado. As condições não são alteradas, então a custódia cautelar deve ser mantida, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública, e evitar que liberdade volta a cometem novos crimes dessa natureza, que são crimes gravíssimos, alencados no Código Penal Brasileiro. Cito jurisprudência que consagra esse entendimento. No final, idealização mínima. Quanto ao disposto no artigo 387, deixe de aplicar o valor, talvez que não houve produção de prova nesse sentido. Os honorários foram fixados, os honorários a título de advogada da ativa, em 4.200 reais. Tendo em vista que os outros dois réus foram absolvidos, determinei que imediatamente seja expedido o alvará de soltura. Então, consequentemente, um permanecerá preso cautelarmente, os outros absolvidos, obviamente, que não há necessidade da prisão cautelar. Então, eu determino a expedição de alvará e a sentença é publicada em audiência.